Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica Cardoso, técnica de assuntos educacionais do Centro de Educação à Distância da UNB. E eu tô gravando esse vídeo com o intuito de disseminar um pouco do conhecimento do RedMine, que é um software de gestão de projetos que a gente tá usando aqui há alguns meses. Eu tô gravando esse vídeo agora em setembro de 2021 e esse programa foi implementado aqui no SEAD ali em meados de abril. No caso, então, o RedMine, ele é um software flexível, né, de gestão de projetos, é um software livre, instalado no servidor da unidade aqui que tava interessada nesse programa. E é um gerenciador de projetos baseado na web, né, você acessa ele pelo navegador, pelo browser, né, de sua preferência, de navegação e ele tem diversos módulos, como atividade, planejamento, tarefas, notícias, pra ajudar o acompanhamento do projeto pelos membros envolvidos, tá? Bom, pra quem tem aí de referência, né, o RedMine estaria na linha aqui desses outros programas, que são, é o mercado dos programas de gestão de projetos, tá? Então, trouxe aqui essa imagem pra quem já consegue se situar reconhecendo alguns desses programas, símbolo, já tenha trabalhado com alguns desses programas. Então, o RedMine aí tá alinhado com esse mercado aqui, é disso que estamos falando, né? Bom, o acesso ao RedMine como usuário, né, pela primeira vez aqui, que a gente vai ver pela primeira vez, controle de notificações, a troquinha de foto e caso você tenha esquecido sua senha, o acesso pela primeira vez, ele se dá com você acessando o seu e-mail pra obter as informações da ativação da sua conta, né? Então, o administrador te cadastra no RedMine, coloca os seus dados e envia ali pro seu e-mail as informações. Ou ele pode gerar uma senha padrão, tipo 1, 2, 3, 4, pra todo mundo que ele tá cadastrando, ou ele vai pedir pro programa gerar uma senha, tá? Então, é como tá acontecendo aqui, ó, uma senha gerada com letras e números, tá? É um e-mail aqui que, no caso, vem de um e-mail vinculado ao RedMine, então, no nosso caso aqui, redmine.ca.nb.br, com o nome do utilizador e a palavra-chave e tal, e o link ali pra você entrar no RedMine em questão. Bom, então, acesse o endereço do seu RedMine, no caso aqui, redmine.ca.nb.br, coloca o seu usuário e a sua senha. Na fase inicial, na primeira vez que você for entrar, se o administrador tiver marcado pra que você troque a sua senha assim que você entrar, é essa mensagem que vai aparecer, essa tela, né? Então, você coloca a palavra-chave que veio no e-mail e, então, escolhe uma nova senha, tá bom? E aplica. Logo em seguida, ele vai te levar pra essa tela, que é a tela da sua conta no RedMine, né? Com as suas informações de nome, apelido, e-mail, a configuração de notificação, como que você quer ver os comentários, a fonte e tal. É interessante prestar atenção aqui que esses campos de nome, apelido e e-mail, pode ser que eles estejam bloqueados de acordo aí com como o administrador do seu RedMine configurou isso, tá? Então, tudo que eu for mostrar aqui também, se pra você tiver bloqueado, não tiver aparecendo, é porque é uma escolha do administrador. O RedMine é extremamente personalizável, então, não estranhe, tá ok? Então, aqui a gente aconselha, né, aqui pra mudar a sua imagem de exibição, ele vem sempre com um monstrinho desse aí, aleatório, e aí você muda a sua imagem de exibição, coloca a sua fatinha, porque isso facilita muito, quando você tá trabalhando num projeto, a questão visual, né? De você bater o olho na foto, você sabe com quem você tá conversando, quem escreveu a mensagem, quem criou a tarefa, então isso ajuda também, tá? Aqui na questão de notificações também é muito importante, por quê? Porque o RedMine vai disparar e-mails pra você conforme as atividades que vão acontecendo dentro da plataforma. Então, a gente recomenda que você ative isso pra somente tarefas que você observa ou que você esteja envolvido, porque à medida que você vai sendo cadastrado nas áreas, nos projetos, ainda que você não tenha uma participação tão ativa naquele projeto, se você tiver com a notificação ali pra qualquer evento, qualquer coisa que qualquer pessoa fizer em qualquer canto do RedMine, em qualquer projeto que você tem visibilidade, você vai ficar recebendo e-mails sobre isso. Então, o ideal, assim, pra não surtar, é colocar somente de tarefas que você observa ou que você está envolvido. Envolvido aqui quer dizer que você é o criador da tarefa, que você é o autor dela ou que a pessoa atribuiu a você a responsabilidade de executar a tarefa, tá bom? E observar aqui, a gente, vou mostrar depois, se você não é o autor e nem o criador da tarefa, o autor, e nem a pessoa que está atribuída a tarefa, mas você quer ficar de olho nela, saber como é que está a movimentação, porque de alguma forma você está acompanhando, te interessa, vai chegar em você, então você pode marcar aquela tarefa pra ser um observador dela, tá ok? Aqui na questão de visualizar comentários, a gente vai ver que na tarefa a gente tem o histórico das tarefas, então é aqui que a gente escolhe a ordem do histórico. Se a gente quer ver do mais recente pro mais antigo, né, ou do mais antigo, no final da página, as notas mais recentes, tá? Então essa ordem cronológica padrão ou inversa, tá bom? Aqui então, quando a gente clicar ali em mude sua imagem de exibição, né, aqui nesse campo, mudar a imagem de exibição, eu vou então pra esse campo aqui pra eu fazer a troca da minha fotinha, basta escolher o arquivo, guardar e tal, isso tudo aqui, a gente tá na área aqui do canto superior direito, minha conta, tá ok? Caso você tenha perdido a senha, na tela inicial do Redmine vai ter ou perdi a palavra-chave ou perdi minha senha, tá? Se não tiver, é porque o administrador não deixou essa configuração habilitada, aí você tem que ver aí como é que vai ser na administração de vocês, mas, né, é legal ter essa opção, porque aí o próprio sistema te envia um e-mail de recuperação, caso você tenha esquecido, você coloca o seu e-mail pra recuperar a senha, tá ok? Bom, o menu superior do Redmine, assim que a gente entra, né, que vai ter essa linha azul mais escura, lá no topo mesmo do Redmine, a gente vai ter página inicial, minha página, projetos, pra quem é administrador vai aparecer a administração e ajuda. Se no seu tá aparecendo mais opções, é porque o seu administrador instalou outros plugins, o Redmine é super personalizado, então você vai podendo ter plugins, adicionar coisas nele, tá? Aqui no SEAD, no momento, inclusive, a gente tem uma questão de férias, de calendário que aparece aí no menu superior também, tá? Mas o básico, então, é que a gente vai ter nossa página inicial, que depende também da configuração do administrador, ela pode estar aparecendo os seus projetos, né, os projetos que você tem visibilidade, ou ela pode estar aparecendo só um textinho, te dando boas-vindas e tal, com as notícias do lado, né, a gente vai ver aqui o módulo de notícias, então depende aí, mas essa é a sua página inicial, né, o primeiro link ali do menu superior do Redmine, a visibilidade aí da sua página inicial, tá? No outro, o segundo link que a gente tem aqui, né, a gente tem o que a gente chama de página pessoal, e aí eu coloquei aqui minha página ou página pessoal, porque em alguns contextos vai depender aí de como tá a tradução aí do seu Redmine, tá? Então tem hora que tá escrito página pessoal, hora que tá escrito minha página, mas aqui é onde vão se concentrar todas as suas tarefas, as tarefas que você tá envolvido, né, que você criou ou que atribuíram a você, tá ok? Então se alguém passar uma tarefa pra você aqui nesse campo que vai aparecer se você criar uma tarefa, é aqui que vai tá esse painel, esse panorama das suas tarefas dentro do Redmine, ok? No canto ali, no cantinho direito, aqui onde tá essa seta vermelha, eu consigo adicionar outros box, outras caixas nessa minha página pessoal e personalizar. Então eu posso adicionar outras opções, calendário, né, a gente vai ver aqui, por exemplo, ali eu acabei de adicionar então o campo de tarefas observadas, eu quero ver também as tarefas que eu tô observando, né, eu quero ver também, na verdade, todas as minhas tarefas num box só, independente se eu criei, se tá atribuída a mim, eu quero ver tudo. Então assim, tem algumas possibilidades ali de notícias, tempo gasto, então você personaliza esse seu panorama, né, essa é a página principal mesmo no sentido de você acompanhar como estão suas demandas, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma tarefa que eu criei agora há pouco pra esse vídeo, né, que a Jéssica, né, a autora Jéssica Cardoso, ela criou uma tarefa com o título criar um tutorial em vídeo sobre os primeiros passos no Redmine e ela atribuiu pra essa conta aqui de teste que eu tô, que é a conta que tem esse nome aqui, fulano teste da Jéssica, né, o nome desse usuário aqui, tá? Então foi criado, foi criado dentro de um projeto, um projeto chamado Projeto Treinamento Testes, tá? E aqui a gente tem o número da tarefa, ok? Então esse número aqui, 3032, é o número da minha tarefa, toda tarefa gerada gera um número, né, um ticket. Então eu consigo depois facilmente localizar essa tarefa pelo número ou até referenciá-la numa reunião. Ah, veja aí, na tarefa 3032, né? Então a gente vai ter sempre número pras tarefas. Então aqui, ela aparece nesse campo aqui de minhas tarefas, porque aqui no caso tá atribuído a mim, que sou a fulana teste da Jéssica aqui nessa tela, né? E também no campo minhas tarefas todas, que independe de ser observada, reportada e tal. Vejam que às vezes, pra não estranhar, a tradução pode mudar, tá? Isso tem acontecido. Então, ó, enquanto no horário X eu tirei o print, tava escrito tarefas atribuídas a mim, tarefas criadas, já nesse print de outro horário tá aparecendo minhas tarefas, que é o tarefas atribuídas a mim, e tarefas reportadas, que é o tarefas criadas, tá? Então você vai entendendo aí, às vezes tem essa coisa aí meio português de Portugal, português de Brasil, e vai mudando aí, tá? Beleza. Na outra, no outro link, então, né, no terceiro opção aqui do menu superior, que é o de projetos, é onde você vai então ver os seus projetos, tá? Os projetos aos quais você tem visibilidade dentro do Redmine aí do seu espaço, né, de trabalho. Administração, se tiver mostrando, né, se tiver essa opção pra você, você vai ter acesso ali ao controle de administração geral do Redmine, e o ajuda do Redmine, que vai lá pro redmine.org, tá? Que é a base de ajuda da empresa aí, dos fundadores do Redmine, tá ok? Beleza. Então a gente viu ali, ó, o menu superior, né, esse menu superior aqui. Agora a gente vai olhar os módulos do Redmine, que são esses aqui, tá vendo? Então a gente tem módulos do Redmine, e esses módulos, eles funcionam tanto no Redmine como um todo, quanto por projeto, tá? Então no Redmine como um todo, eu tenho aqui, na minha organização, no meu espaço aqui do nosso Redmine, a gente tem visível projetos, atividade, tarefas, tempo gasto, gante, calendário e notícias. O que que significa? Que se eu clicar então em projetos aqui, é praticamente, praticamente não, é a mesma coisa, né, desse, do menu superior aqui, eu vou tá vendo todos os projetos que eu tenho visibilidade, certo? Se eu clicar em atividade, eu vou ver um feed, né, no módulo atividade, eu vou ver um feed igual ali do, das redes sociais, né, de tudo que aconteceu no Redmine nas últimas horas, né? No caso aqui, ele bota um intervalo de 30 dias, tá configurado aqui pra ser 30 dias, né? Então eu consigo ver o que foi feito, quem comentou, quem atualizou, se concluiu, se não sei o que, se entrou no Redmine, sabe? Enfim, você tem aqui a interação das pessoas dentro do Redmine, né, essa atividade, esse feed. E aqui você tá vendo no todo, de todos os projetos que você faz parte. Aqui, inclusive, você pode habilitar, né, ah, eu só quero ver notícias, eu só quero ver documentos, arquivos, tarefas, então aqui você dá esse check, tá? Nas tarefas, então, eu vou ver todas as tarefas que foram criadas dentro do Redmine, dentro dos projetos que eu faço parte, tá? Então aqui eu consigo ver as colunas de projeto, tipo, autor, tal, tal, tal. Essas colunas aqui, elas são personalizáveis, né? Esse print tá mostrando desse jeito, mas você pode aqui, em opções, personalizar essas colunas. Se pra você é mais importante um outro tipo de informação, você pode aplicar aqui pra que a sua coluna mostre isso. Se você, inclusive, não quiser ver um tipo de informação na coluna, uma dessas colunas, você também pode ir lá em opções e fazer essa modificação. Assim como os filtros, né? Eu só quero ver as tarefas do fulano, eu só quero ver as de Beltrano, eu só quero ver as tarefas do projeto X, ou só quero ver as tarefas que estão em andamento, ou que estão concluídas. Eu posso, então, manipular aqui a questão dos filtros da minha tarefa, tá? Esse é o módulo de tarefas como um todo. Então, aqui, ó, se a gente for lá em filtros, a gente pode escolher se quer ver as tarefas fechadas, as abertas, as que são igual a uma versão específica, data, título, né? Então, eu tenho aqui essa pesquisa de tarefas personalizada, ok? E as opções de exibição, que eu também pontuei, que é por coluna. Ah, eu quero ver projeto tipo autor título, eu quero ver tempo estimado, eu quero ver atribuída, eu quero ver tempo gasto, né? Então, você tem aqui as colunas disponíveis, e aqui você tem as colunas selecionadas, né? Então, você pode aqui, ó, ah, eu quero ver a data prevista, aí você pode pedir aqui na setinha pra ela compor as colunas selecionadas. Terminou de fazer isso, você clica em aplicar, e aí ele mostra pra você essa opção que você tá escolhendo, tá ok? Aqui também na questão dos filtros, um exemplo de resultado de filtro, eu pedi pra agrupar por pessoa que tá atribuída, e escolhi outras colunas de tempo estimado, de tempo gasto, então você também pode personalizar essa visualização aí pra você, tá? No módulo, então, no módulo de tempo gasto, eu consigo ver o registro de todos os tempos que foram gastos nas tarefas pelas pessoas, né? Então, ao receber uma tarefa, eu vou lá dando satisfação em relação a ela, né? Então, ah, hoje eu registro lá que eu gastei 30 minutos, fazendo o quê? Ah, a tabela da página 1, né? Aí amanhã coloco lá, gastei 1 hora, fazendo o quê? A diagramação da página 10 a 30, né? Então, você vai informando o tempo gasto dentro da própria tarefa. E aqui, esse módulo de tempo gasto, então, ele vai mostrar o registro, esses registros, em todas as tarefas do Redmine que a gente tem aqui. Então, ele vai mostrando ali, ó, ele me diga qual é a tarefa que o Tiago, por exemplo, inseriu que ele gastou 48 minutos. Qual é a tarefa que o Alexandro gastou 2 horas? E por aí vai, ele vai mostrando esses tempos gastos, tá? Tem o Gantt também, que é um gráfico usado pra ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto, então, tem os intervalos de tempo, representando o início, o fim de cada fase, que aparecem como barras coloridas sobre, né, esse eixo horizontal aqui. O Gantt também tá disponível no Redmine e é uma ótima maneira de visualizar o andamento do projeto, tá? A gente tem o calendário, que também a gente visualiza, então, as tarefas nesse modo de exibição, né? Ao invés de ver as tarefas em lista, eu consigo vê-las dentro do calendário pela data de prevista, né, que elas estão pra serem concluídas. E eu posso, no caso aqui, adicionar filtros também nessa, né, pesquisar aqui tarefas que eu quero ver só tais e tais de tal tipo, que tá atribuída pra uma pessoa, então, pra ele me mostrar no calendário esse filtro, né? Aqui, no caso, não só essa questão de mostrar as tarefas pela data prevista, né, mas também, por exemplo, aqui, ó, pela data que ela começa, né, que ela tá marcando a data de início, a setinha verde, né? Então, eu tenho aqui nesses elementos indicações dessas datas, tá? É, notícias, então, que, né, cada projeto pode ter suas notícias, você pode subir notícias ali pros membros pra você avisar as notícias, andamentos que iam acontecer em relação ao projeto como um todo e nesse módulo de notícias você vê, então, todas as notícias de todos os projetos, né? Aqui aparece o nome do projeto, quem postou a notícia e o nome da notícia, né? Então, aqui notícia A, notícia B e tal, ok? Esse módulo eu trouxe pra mostrar aqui pra vocês como uma opção que foi instalado, né, um módulo adicional que o nosso administrador aqui adicionou, que é o módulo ágil, que a gente consegue, então, também ver as tarefas por colunas, pelo Kanban, né, como chamam, né, que aí eu consigo vê-las por status aqui, no caso. Nosso Redmine, no momento, está configurado com esses status aqui. Então, a tarefa tá nova, tá guardando material, tá em andamento, enviada pra aprovação, devolvida pra ajustes, né? Isso aqui do meu print da área que eu trabalho. Se no seu não está aparecendo esses status, é porque a sua área é uma outra área, o seu gestor administrador configurou com outros tipos de status, então, não são esses status que aparecem. Na sua pode aparecer só nova, em andamento e finalizado. Nessa aqui eu programei alguns outros, pode ser que esteja aparecendo no seu ou não, enfim. Isso tudo que eu sempre tô falando, insistindo, que é muito, muito personalizável. Então, se não aparece pra você, você tem que ver se é uma questão de perfil, que o seu perfil não tem visão pra aquilo, e falar com o administrador, caso seja importante você visualizar, né? E a busca do Redmine, né, ali no cantinho direito, né, sempre do meu Redmine, eu consigo digitar uma palavra, o número da minha tarefa e buscar. Então, eu consigo buscar tanto por projeto, né, escolher qual projeto que eu quero buscar, ou colocar como um todo, né, todos os projetos, né? Então, eu seleciono aqui a barra, todos os projetos, e digito a palavra, então, que eu tô buscando, o número, o que quer que seja, né? E habilito aqui, se eu tô querendo buscar nas tarefas, nas notícias, nos documentos, nas wix, onde que eu tô querendo fazer essa busca, tá ok? Bom, beleza, então, aqui. Então, aqui eu tenho o projeto treinamento testes, né, eu criei um projeto chamado projeto treinamento testes, pra poder fazer esse vídeo aqui, tá? Então, é como se agora a gente fosse clicar ali no projeto treinamento testes, a gente abre o projeto treinamento testes, então, o que que a gente vai ter aqui agora, né? Antes, a gente tava no todo, né, tanto é que aqui, tá vendo, ó, CEAD, centro de educação à distância, tá mostrando o todo, né? Então, esse todo do CEAD aqui, no caso, da sua organização, da sua unidade, do seu espaço, ele tem os módulos projeto, atividade, tarefas, tempo gasto, gante, calendário, notícias e ágil, né? Então, é isso. Entrando dentro do projeto, eu vou, então, agora fazer o recorte, eu vou afunilar esses módulos, certo? Então, ao entrar dentro do projeto, eu também vou ter os módulos atividade, tarefas, tempo gasto, gante, ágil, calendário, notícias, entre outros. Mas agora, quando eu clicar nesses módulos aqui, eu vou tá vendo só o que diz respeito a esse projeto que eu entrei, que eu cliquei pra entrar, tá? Então, atentem-se ao nome que tá aqui no título, nessa parte superior aqui, né? Às vezes, você tá dentro de um projeto e você clicou em tarefas, tá procurando uma tarefa aqui, que você queria, na verdade, tá buscando no todo, mas você tá dentro de um projeto específico, tá? Então, aqui é a visão geral do projeto. Beleza. Então, nesse módulo que eu tô aqui de visão geral, eu tenho aqui, isso aqui que eu vou explicar já já, mas quero só pontuar ali, pra gente rematar essa questão dos módulos, que eu vou ter alguns diferenciais, como, inclusive, configurações, né? Pra que o gestor deste projeto consiga configurar, adicionar membros, adicionar informações, colocar uma mensagem aqui, configurar perfil, papel, categorias, tarefas. Então, assim, o Redmine é personalizável num ponto que uma coisa é você ser administrador do Redmine. Então, você consegue influenciar em mecanismos de todos os projetos. Outra coisa é você ser o gestor, o líder de um projeto dentro do Redmine. Dentro dele, você também vai ter poder pra habilitar, desabilitar tarefas, a maneira como as pessoas visualizam as coisas, os papéis delas. Então, né, você pode ter vários projetos dentro do seu todo e cada projeto ser uma pessoa diferente que tá, né, gerindo, fazendo o controle e essa personalização do ambiente de trabalho aqui, tá bom? Bom, aqui na visão geral, então, a gente tem as tarefas, tá? A gente tem o painel de tarefas. Esse painel de tarefas, ele vai trazer os tipos de tarefa. Por padrão, o Redmine, ele nasceu com a galera da TI, né? Então, por padrão, o tipo de tarefa dele é bug, que significa erro, né? Funcionalidade ou suporte, que é aquele caso de, ó, funcionário, você tem uma tarefa do tipo bug, que é pra corrigir um erro que tá dando em algum software, né? Do tipo implementar uma funcionalidade, do tipo prestar suporte pra alguém. Então, esses são os tipos de tarefa padrão que vem com o Redmine, né? Aí, a gente vai, de acordo com as nossas atividades, pensando quais são os tipos de tarefas da minha área de trabalho. Então, você vai ali na administração, né, cadastrando esses tipos de tarefas e aí você pode habilitá-las nos seus projetos, tá? Aqui, então, eu deixei habilitado todos os tipos de tarefas que o SEAD andou criando em seus projetos. Então, teve lá a CPF que criou tipo de tarefa UAB, SEAD, a CAC que criou análise, design, desenvolvimento, implementação, avaliação, né? E por aí vai, tá? Às vezes, quando você não quer nem pensar no tipo de tarefa, não, eu só quero criar tarefa, né? Tem também esse tipo de tarefa, tarefa. Pronto, você não vai ficar especificando qual tipo de tarefa. É claro que isso tem uma questão, assim, de você estar subutilizando a plataforma, né? Quanto mais você personaliza, pensa, para pra definir esse ambiente de trabalho, mais resultados, assim, visuais nos relatórios, na dimensão, no panorama das coisas mais efetivos você tem, né? Mas é claro que é um investimento de tempo. Ok? Então, aqui você tem as tarefas. Então, quando eu clico num tipo de uma tarefa, eu vou ver todas as tarefas daquele tipo. Ah, então eu quero ver todas as tarefas do tipo funcionalidade. Então, você clica nela, você vai ver aquela relação de tarefas de funcionalidade. Aqui você vai ver o número de quantas do tipo funcionalidade estão abertas, quantas do tipo funcionalidade estão fechadas, né? Já foram resolvidas, concluídas e quantas temos no total. Então, a longo prazo, você tem aqui, né, esse retrato das tarefas do seu projeto. Ali você tem o tempo gasto, né? Então, à medida que as pessoas vão adicionando as informações sobre quanto tempo elas gastaram naquela tarefa, né? Fazendo A, B, C, D, 40 minutos no dia tal, uma hora no dia X, tananã, tananã. Ele vai somando aqui. Então, nesse projeto, até o momento, já foi gasto 2 horas e 20, tá? Aqui, então, você consegue ver as notícias. Caso tenham notícias desse projeto, caso alguém tenha cadastrado, veiculado alguma notícia, e aqui você vê os membros, tá? Como que funciona a questão dos membros? Dentro de cada projeto, você vai ganhar um perfil, um papel. Então, pode ser que no projeto A, você seja o gestor, mas no B, você é conteudista, no C, você é um mero cliente, no D, você faz parte do suporte da TI. Esses papéis são todos pensados e configurados na administração, né? A gente vai definindo os nomes dos papéis e quais os poderes que esses papéis têm. E aí, uma vez que esses papéis são definidos, configurados, o que eles podem ver, não ver, o que eles podem fazer dentro de uma tarefa, não podem, tananã, tananã. Aí, o gestor de um projeto, na hora de montar o projeto dele, vai dizer, ah, fulano e beltrano, eu quero que seja, tenha um papel cliente. Fulano e beltrano, papel conteudista. Então, cada projeto, você pode estar num perfil diferente, o que faz com que você tenha autorização e permissão para ver coisas distintas, né? Para ver e fazer coisas distintas, ok? Beleza. Aqui, então, é a sua tarefa, né? Quando cria uma tarefa para você, né? Não a sua tarefa em si, mas como que você visualizaria a sua tarefa, ao abrir ou a tarefa de qualquer pessoa, né? O que eu quero dizer é que essa é a visualização de uma tarefa no Redmine, tá? Então, na tarefa do Redmine, o que eu vou ver? Eu vou ver, então, o tipo dela aqui e o número dela, essa hashtag 3032 aqui. Então, ela é do tipo desenvolvimento e ela é hashtag 3032, tá? Aí, eu tenho o título da tarefa, eu tenho aqui a fotinha do autor da tarefa, por isso que eu falei que é legal a gente ter nossas fotinhas, porque facilita a visualização. Então, é uma tarefa que foi adicionada por Jéssica há tantos minutos atrás, tá? E aqui, então, eu tenho o panorama dessa tarefa, situação, início, data prevista, atribuído, né? A descrição da tarefa, os arquivos aqui que colocaram como complemento da tarefa para que eu me referencie, eu trabalhe. As subtarefas, né? Porque eu posso adicionar aqui subtarefas em relação a essa, ok? Que, então, a tarefa pai, né, como se chama, ela conversa com as subtarefas no sentido, né? Se você tem subtarefas ainda para serem completadas, você não tem como fechar a tarefa pai, né? Porque ela depende da conclusão das subtarefas, por exemplo. E essas subtarefas podem estar atribuídas para outras pessoas, podem estar em outro tipo até, né? Assim, é bem personalizado. E tarefas relacionadas, né? Que não é uma subtarefa, mas é algo que está relacionado com essa, né? E aqui, o histórico que você tem abaixo, que são as pessoas conversando e tal. Aqui na lateral, você vai ter sempre a possibilidade de ter consultas personalizadas, né? Se você quiser acessar as suas tarefas, depende das que você vai criando essas consultas personalizadas ou das que estão disponíveis aqui, ok? Aqui, então, ao receber sua tarefa, você pode editá-la, né? E quando você clicar em editar, é quando você vai ver as possibilidades que você tem de configuração, de edição, de visualização. Ou adicionar seu tempo de trabalho diretamente por aqui, né? Então, ao receber a tarefa, vou informar que eu já gastei 40 minutos nela. Então, você pode clicar no tempo de trabalho. Mas a gente vai ver isso num outro vídeo. Aqui, eu só estou apresentando, né? Como fazer, eu vou mostrar em outro vídeo. O editar, então, é esse, tá? A tela de editar vai mostrar todos os campos possíveis que tem em relação às propriedades da tarefa, né? Então, aqui, as propriedades da tarefa. Se você não puder editar, é justamente uma questão de perfil, né? Mas é que você... E se você nem estiver vendo também, é uma questão de perfil. Pode ser que você esteja vendo só o campo de notas, né? Porque o seu perfil não está aqui para trocar a propriedade da tarefa, tá? Nem para ter esse campo, enfim, só para ver as notas. E aqui, então, você insere as notas. Você insere o andamento. Você pode, aqui, então, ao inserir a nota, dizer Olá, ciente. Vou, então, dar andamento à tarefa. E aí, você envia e aquilo dali fica no histórico, tá ok? Aqui, também, você poderia adicionar seu tempo de trabalho e tal. Então, papéis distintos visualizam e editam campos personalizados, ok? Aqui, o histórico que eu falei. Dei um exemplo de um print de uma tarefa que já aconteceu aqui com a gente. Que, então, né? O fulano foi lá, colocou o print, a imagem. Aí, eu fui, circulei e disse, ó, revejo isso daqui. Ele foi lá, adicionou. Então, aqui, fica o histórico. Fica esse andamento, os arquivos anexos. A conversa que está acontecendo em relação ao histórico da tarefa. E cada nota, né, vai ter um link aqui, uma hashtag, né, nota 24, 23, tá ok? Beleza, então. É isso. Essa parte aqui é mais, assim, era só um fechamento mesmo. Tendo interesse, né, no Redmine, é lá no redmine.org que você faz a instalação e tal. Espero que tenham curtido a apresentação. Eu vou fazer outros tutoriais ensinando como criar tarefa, editar tarefa e, né, o mão na massa. Obrigada.